O seu jornal sempre tem espaço para o jornalismo colaborativo. A Rádio da Juventude, do litoral sul de São Paulo, enviou um vídeo para o seu jornal. É sobre as ocupações do movimento indígena no polo da CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena em Peruíbe e Itanhaém. Os indígenas dizem que os funcionários do polo e da FUNAI foram detidos apenas para garantir o diálogo. Eles invidicam atendimento médico, equipe de enfermagem nas aldeias e saneamento básico. Nós vamos acompanhar agora o vídeo. O que faltou é a responsabilidade da CESAI assumir o papel dela na área da saúde indígena. Hoje a gente vai ficar aqui como funcionário para que haja uma posição da CESAI, que ela realmente faça o seu papel, que não é a FUNAI que cuida, e sim ela é um órgão fiscalizador. A gente está em uma casa cobrando também a FUNAI que cobre a CESAI as ações. Para os indígenas dialogarem com o órgão, que é o órgão que tem o dever de atender eles, não é necessário ter que ocupar. Isso é, na verdade, uma postura do CESAI de não dialogar, que é diferente do que a gente da FUNAI busca fazer. A gente sabe das nossas limitações, mas a gente está sempre buscando dialogar. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, informou por e-mail que continua aberta ao diálogo. A CESAI explicou que recebeu uma pauta de reivindicações dos índios que está sendo avaliada e que propôs um encontro com os indígenas na sede do Ministério Público Federal em Santos, litoral sul de São Paulo, desde que haja a desocupação dos dois prédios públicos. Agora, o importante é que isso seja feito logo, porque as pessoas estão lá esperando essa definição. Então, faz sentido que todos os índios tenham o seu direito preservado à saúde.